Salve meus amigos, espero que vocês estejam ótimos, eu sou o Chulo, vocês estão no canal Chulo Games e hoje tem evento, acabou de abrir um evento, a Mihoyo anunciou no jogo antes dele fechar para manutenção e você pode participar, tem umas recompensas que são bem interessantes, reduz bem o nosso consumo de resina para a gente fazer principalmente linha lei, então se liga na dica que eu vou te passar agora, logo depois da vinheta. Galera é o seguinte, o evento está aberto aqui, deixa eu mostrar para vocês na tela, ele já está aberto aqui, como vocês podem ver eu já fiz alguma parte, o que dava para ser feito, você pode fazer 3 pratos de comida desse por dia, eu vou te explicar em detalhes, relaxa, aqui tem as regras, você consegue ler isso, mas eu vou dar um resumo para você do que você tem que fazer, esse evento vai rolar a partir de hoje, dia 16 de março de 2021, às 13 horas, ou seja, uma da tarde, até o dia 25 do 3, dia 25 de março, às 11h59 da noite, isso é claro no UTC mais 8, isso daqui tem um fuso horário diferente, eu não sei exatamente a conversão de cabeça agora para trazer para vocês, mas é na faixa de 4 ou 5 horas de diferença, o que importa é você saber que ele já está aberto, já está aqui no ar, já está ativo para você fazer e vai até o próximo dia 25, então participe todos os dias. Aqui é o seguinte, durante o evento os viajantes poderão escolher entre 9 menus, cada um deles contém 6 pratos diferentes, faça diferentes pratos para coletar mais menus, para resgatar recompensas dentro do jogo, além disso cada prato feito será enviado para você também dentro do jogo via e-mail, os viajantes poderão obter até 3 recompensas de menu, apenas após concluir o menu anterior, o seguinte será desbloqueado. Então, resumidamente você vai ter que cozinhar alguns pratos, igual na cozinha do jogo, mesmo se você estivesse cozinhando dentro do jogo, cada prato que você cozinhar aqui você vai receber uma cópia real dentro do jogo também, então escolha o prato que você preferir, cada prato que você for fazer vai te dar uma recompensa diferente e por dia você pode cozinhar 3 pratos diferentes, quando você fizer os 6 do menu, são esses 6 aqui, vai receber as recompensas, isso eu não entendi exatamente se vai ser só quando você fizer os 6 pratos ou se tem realmente um delay e o jogo está offline agora para eu conferir se as recompensas já foram enviadas, então infelizmente só vai dar para saber quando o jogo voltar. Mas é só isso, é só isso, é só isso, a coisa mais simples do mundo. Ah tio, mas eu estou no PS4, no PS5, dá para participar? Dá também, só que aí você vai ter que entrar no jogo, fazer o login, abrir o e-mail que te foi enviado e clicar no link para você entrar pelo e-mail lá. Eu não sei, acho que não vai ter como você participar por esse link, esse íconezinho aqui, esse QRzinho, você pode ler o QR e acessar do celular se preferir. Essa página foi feita para celular, você pode ver que ela está no formato vertical, então funciona tranquilo, funciona muito bem, aliás funciona até melhor no celular do que no computador. Mas de todo modo, é só você clicar aqui, aí você coloca aqui em continuar a cozinhar, só que aqui eu já fiz as comidas, e aí você vai escolher o prato, você seleciona um desses pratos aqui, clica em cima, esses três aqui eu já fiz, então por exemplo, eu clicaria em cima desse daqui que eu ainda não fiz, clicaria em continuar a cozinhar, e aí apareceria a opção igual dentro do jogo, exatamente igual na cozinha do jogo, para eu poder fazer esse prato aqui. Como que você faz os pratos? Você vem aqui em emissão diária, vai abrir essa tela para você, e tem algumas coisinhas aqui, uma chance, uma tentativa, um prato para cozinhar, você libera automaticamente por dia, e os outros dois dentro dessa área aqui de emissão diária. Não esqueçam de fazer isso todos os dias, para vocês terem as suas recompensas. As recompensas, aliás, você vai ter como escolher entre cada uma dessas aqui, tem boa reunião, boa sorte, sonhos realizados, muitas felicidades, são nove no total, como você pode ver aqui, e cada uma delas vai dar uma recompensa diferente. Como que eu vejo a recompensa? Clica aqui em ver os detalhes dos menus, e aí vai te dar os três, os seis pratos que você tem que fazer, e as possíveis recompensas. Todos eles vão dar 50 gemas, mais uma certa quantidade desses três. Todos eles vão dar gema, mora, cartãozinho de XP e XP de arma. Todos eles vão te dar exatamente isso. O que diferencia é a quantidade de mora, XP de personagem e XP de arma que você vai ganhar, de acordo com cada um desses menus aqui. Então, cada menu vai te dar uma quantidade diferente, escolha o que for melhor para você, aquilo que você preferir, que você estiver precisando mais. No momento eu escolhi esses sonhos realizados, porque eu achei um equilíbrio bem legal entre a quantidade de mora e a quantidade de XP que se ganha. Para mim, é o ideal. Então, fica aí a par de cada um de vocês decidir qual a melhor opção. Essa daqui, ó, a oitava opção, fortuna abundante, é o que dá mais cartãozinho de XP. Então, se você tiver mora e estiver precisando de cartão de XP de personagem, vá nessa opção. É a melhor possível para upar personagem. Assim como, deixa eu ver, tem uma aqui que dá 90 mil de mora, eu não lembro mais exatamente qual é. Vamos dar uma procurada aqui. Eu acho que é nessa primeira página aqui. Esse primeiro, boa reunião, ele dá 90 mil de mora, então se tu estiver precisando de muito mora, essa é a melhor opção. Bom, vá, faça o que você preferir. Se você quiser, você pode tentar ler esse código aqui com o teu celular e abrir direto no teu celular a partir desse vídeo aqui que tu está assistindo. Eu não sei, não fiz o teste, sinceramente, não sei se isso vai funcionar, mas eu recomendo que todos acessem pelo jogo o e-mail que tem dentro do jogo. Eu vou deixar o link para o evento, quem for do PC e do celular vai conseguir acessar esse evento a partir do link que eu vou deixar na descrição, aliás, no comentário fixado aqui. Então, quem quiser, comentário fixado, lá vai ter esse link para participar do evento. Ou você pode tentar lendo esse código QRzinho com seu aplicativo preferido aí. Então, é isso, esse evento é só isso. E sobre o jogo que está em manutenção, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Manutenção do servidor, ela vai até a meia-noite de hoje, dia 16, aliás, a meia-noite já é no próximo dia. Então, às 0 horas do dia 17, que é amanhã. Hoje, a partir da meia-noite, já consegue entrar. Provavelmente volta antes, quase sempre volta antes disso. A gente vai receber algumas gemas de compensação pelo tempo que o servidor está off. Então, bom, é isso, é tudo que eu tenho para vocês por agora. Espero que vocês tenham curtido essas dicas. Se você curtiu, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa um like no vídeo, compartilha com um amiguinho para ele também ser avisado que está rolando esse evento. As recompensas são bem interessantes e reduzem bem a quantidade de linha-lei que a gente vai fazer no jogo. Beleza, gente? Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu! 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 Valeu!